Então pessoal, nós vamos ali agora na praça pessoal, dentro de casa tá muito calor e tem uma irmã que mora perto da igreja Que eu aproveitei e falei, vou aqui dar uma volta aqui na praça, né, tomar um ventinho porque dentro de casa realmente tá muito calor Mas muito calor mesmo pessoal, eu vou estar mostrando pra você a vista que tem essa praça, você que dá praça dá de ver a cidade toda de Turmalina, lugar bem bonito mesmo Pessoal, que vista linda da cidade de Turmalina, Minas Gerais, que lugar lindo, olha só pra você ver pessoal Eu vou estar indo ali pessoal, no cruzeiro, numa praça e vou estar mostrando pra vocês Como é bonito Muito bonito Olha só pra vocês ver pessoal essa praça Vou mostrar pra você a vista que tem ela, tá muito bonita essa praça Olha só pessoal, aí a noite pessoal fica bem bonito mesmo Olha só, fica lindo Tem uns banquinhos pessoal pra sentar Muito bonito Uma vista bem bonita mesmo Tem uns banquinhos pessoal pra sentar Olha só que árvore bonita também, com flor Isso aqui pessoal é a praça do cruzeiro que eles falam E aqui pessoal vou estar mostrando pra vocês a vista, como eu falei pra vocês Olha só Olha só que vista bonita De lá da casa da irmã dá pra ver aqui pessoal Essa vista E aqui eu tô na praça E aqui eu tô na praça Olha o tempo Dentro de casa tá calor, mas aqui mesmo tá fresquinho E aqui pessoal dá pra você sentar Aqui tá vendo a paisagem Olha só pra vocês verem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal Já tô indo pra casa da irmã A irmã mora perto da igreja pessoal E mora perto de uma praça também E eu vim mais cedo Pra mim ficar na casa dessa irmã Pra tomar um vento pessoal Aqui na praça Olha só pra vocês Eu tô aqui ainda na praça Tô indo lá pra casa da irmã Porque dentro de casa tá muito calor Pessoal lá na roça fez muito calor Mas muito calor mesmo Por isso pessoal Eu vim mais cedo Eu falei assim eu vou na casa da irmã Ela mora perto da praça Já perto da igreja Eu vou passar lá Dô uma voltinha lá na praça Como um vento né Porque aí que tá ventando bastante Graças a Deus pessoal E depois eu vou pro culto Porque hoje tem culto Então culto de ensino Aí eu vim mais cedo por causa disso E vim tomar também um ar Como eu falei pra vocês Então pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o joinha Compartilha e comenta Pra fortalecer essa família E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau